Hum, vocês já repararam como é engraçado esse lance de idade? Jovem, por exemplo, ele adora aparentar ser mais velho, né? Eu lembro quando eu tinha uns 18 anos, a pessoa perguntava a minha idade e eu falava Quanto você acha? Aí a pessoa falava uns 22 e eu ia delírio, me sentia mais maduro, mais experiente. Aí o tempo vai passando e as coisas vão mudando gradativamente, porque com 30 anos você já pergunta a sua idade na expectativa da pessoa chutar uns 26. Depois dos 35, essa brincadeira de chutarem a sua idade, se você não estiver bem com você mesmo, isso aí pode ser uma tragédia. Eu como nunca estou bem comigo mesmo, eu já nem dou chance, eu criei uma tática. Ontem, por exemplo, eu fui no aniversário do meu sobrinho, 18 anos. Você que tem mais de 30 anos sabe, molecada de 17, 18 anos, passou dos 28, 29 anos, pra ele já é tudo tiozão. Pra essa molecada aí, eu e o Francisco Cuoco, a gente tem 3 anos de diferença. Eu sei que do nada um amiguinho dele falou assim, tio Moacir, qual que é a sua idade? Mandei na lata, 49. Ele falou o quê? Aí eu mantei na naturalidade, falei o quê? O quê? O que foi? Aí ele, nossa tio, como assim? Eu te dava no máximo uns 38. Pronto. É aí que mora a magia. Porque você passa a ser admirado pelo simples fato de aparentar ter a sua própria idade. Cara, o olhar daquele moleque pra mim, eu nunca vou esquecer. Ele tava encantado. Ele tirava foto, ele me abraçava. Parecia que ele tinha ganhado na promoção uma tarde com o Cristiano Ronaldo. 18 anos. Cara, 18 anos é cerveja o dia todo numa bermuda 38, 40 no máximo. É cabelo sobrando, é franja na testa, é orelha sem pelo. O moleque de 18 anos, ele tá com tanto hormônio, é tanta libido, que ele entra no banheiro sozinho pra bater uma punheta e ele sai de lá com o bebê. Agora se coloca no meu lugar. Eu, 20 anos mais velho, mantendo meu cabelo com muito custo à base de minoxidil, aparando os pelos da minha orelha terça sim, terça não, com um bebê de 8 meses, eu não sei o que é sexo, tem um ano e meio. Sendo exemplo de jovialidade pra um moleque de 18 anos. Ah, não é todo dia, né? Ai, mas Moacir, isso aí tá errado, interessa, não quero tá certo, quero tá feliz.